A greve de fome de Antônio Garotinho completa nove dias e a polícia foi chamada para evitar um confronto entre correligionários do ex-governador e servidores do departamento do sistema penitenciário, o DESIP, que fizeram manifestação no centro do Rio por melhores salários e contra o ex-governador. A passeata dos servidores do DESIP começou em frente ao Tribunal de Justiça no centro do Rio. O protesto por melhores condições de trabalho para a categoria ganhou as ruas em direção à sede do PMDB, onde Garotinho continua fazendo greve de fome. Uma cela com manifestantes fantasiados satirizou o jejum do ex-governador. Servidores vestidos de super-heróis aguçavam a curiosidade de quem passava. De acordo com o sindicato dos servidores do DESIP, 1.500 agentes penitenciários cuidam de 23 mil presos em todo o estado. Existem servidores contratados de forma ilegal trabalhando no lugar dos concursados. E o certo seria os concursados serem convocados e exonerados contratados. Essa é uma das reivindicações nossas aqui na manifestação. O sindicato também está requerendo estender a gratificação de 500 reais para todos os servidores, pois apenas pequenos grupos na secretaria têm esse direito. O protesto e o apoio dividiam o mesmo quarteirão. De um lado, os servidores do DESIP e de outros, correligionários de Garotinho. Para evitar tumulto, a polícia militar desviou o trânsito da Avenida Graça Aranha e fez um cordão de isolamento. Mas a troca de farpas foi inevitável. O sindicato deve ter algumas provocações pessoais contra o Garotinho, algumas críticas pessoais e não tem coragem de manifestar como nós aqui estamos manifestando. Nós estamos manifestando por emprego para toda a população, por dignidade, por cidadania, por educação e por saúde. O ex-secretário estadual de Ação Social, Fernando William, também criticou a manifestação dos servidores. O governo Garotinho foi um governo que favoreceu ao servidor público do Estado. Se nós não demos mais ao servidor público, foi porque não havia condições de dar mais. Segundo o boletim médico divulgado de manhã, desde o dia 30 de abril sem comer, Garotinho perdeu 6,8 kg. O ex-governador se queixou de dores musculares.